Na cidade de Capitão Andrade, um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas nessa quinta-feira. Entorpecentes, munições e quantia em dinheiro foram alguns materiais apreendidos. E o Tomás tem detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Nico Médici, a polícia fazia um patrulhamento de rotina no bairro Senhora Aparecida e ao ver esse rapaz, ele saiu correndo, deixando aí uma porchete e dentro dela tinha uma garruxa com quatro munições e também substâncias ilegais. Segundo aqui descrito, pedras de craque. Ele fugiu pelo Matagal, Nico Médici, mas a polícia pegou aí essa porchete e também apreendeu esses materiais. Ao olhar pra dentro de uma casa, onde ele estava na porta, viram que tinha uma outra pessoa que saiu correndo pra dentro da casa. Aí eles abordaram o imóvel, pediram com todo o respeito se poderiam entrar pra fazer a averiguação. Foram liberados e segundo informações, encontraram toda essa quantidade de droga aí dentro desse imóvel. 81 papelotes de cocaína, 52 pedras de craque, 2 tabletes de maconha e também as munições apreendidas. Mais 13 munições, calibre 22, portanto não encontrou a arma, apenas os cartuchos. E também 340 reais em dinheiro, uma operação que aconteceu na cidade de Capitão Andrade. Nico? É, a gente viu na foto ali o tanto de coisa que foram, que foi arrecadado, né? A expressão que fala arrecadado, né? Foi apreendida lá. É. Obrigado, Roberto Tomás.